No ano de setembro de 2019, né? 2019 é o ano regido pelo planeta Marte. Muitos acontecimentos inesperados, surpresas, mudanças bruscas em nossas vidas. Coisas boas ou ruins, mas geralmente nesse ano vai ser mais coisas boas, viu? Muita energia positiva pra vocês. Vamos saber do amor. Peixes, como que será então pra você a primeira, segunda semana de setembro? Muita energia positiva pra você. Muita sorte. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui do jardim e a carta da chave, né? Estamos falando aqui na área do amor. A carta do jardim ela fala aqui pra você, né? Peixes, enquanto casal aí é um momento que vocês estão de muita paz, né? Muita proteção divina. Então é um momento de muita alegria aí para o casal, né? Momento também de vocês, assim, uma passagem assim pra você tornar mais firme ainda esse relacionamento, né? E também com muito mais amor, amadurecendo, se conhecendo melhor também. A carta aqui da chave, né? A carta da chave ela diz que você realmente tá no controle da situação, no momento, né? Então é um momento também que vocês a dois também, peixes em relação ao casal aí de vocês crescerem junto também em relação não só o amor, como também adquirir aquisições de bens e imóveis aí pra vocês. Para os solteiros é um momento assim que vocês estão assim com muita energia, né? Muitos sedutores podendo aparecer aí, quem sabe para os solteiros aí, pra atendente pra vocês aí de peixe, alguém especial, né? vamos saber que trabalho, como é que será então primeira, segunda semana de setembro primeira semana segunda semana saiu a carta da âncora e a carta da raposa aqui pra vocês peixe no trabalho a carta da âncora aqui nessa primeira semana de setembro fala sempre equilíbrio firmeza, solidez então um momento aí pra você em relação ao trabalho você que tá trabalhando aí peixes momento de muita solidez muita vitalidade também você tá produzindo muito quem sabe até uma mudança de função aí no seu trabalho mas aqui já aqui pra vocês na segunda semana saiu uma carta aqui da raposa a gente tá falando do trabalho ela sempre fala pra uma carta de alerta pra vocês aí cuidado com pessoas próximas também de repente em relação a promoções a vocês envolvendo muito na empresa cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a sua energia mas no sentido aqui geral vocês estão com tanta força que vocês vão tirar isso de letra aí ok? é sempre é bom ficar alerta, né? vamos aí saúde como que será então primeira, segunda semana aí de setembro quando a gente é positivo muita sorte pra vocês primeira semana segunda semana saiu a carta aqui do cavaleiro e a carta aqui do cachorro, né? saúde, né? a carta do mensageiro é sempre para novidades, né? de repente aí tá vindo pra vocês aí peixes, né? aquela mudança de rotina que você tava tanto tentando aí almejando conseguir, né? de repente agora você realmente tem a força e vitalidade pra você correr atrás aí sim de mudança de sua rotina e a gente muda sempre de rotina em relação pra melhorar a saúde sempre com exercícios com dietas, né? e você pensando muito nesse sentido aqui, né? realmente agora você com força pra ir tanto que aqui a carta do cachorro apresenta fidelidade, né? então o momento é que você também tá rodeado de pessoas amigas companheiras então você tá com muita energia e tá com a qualidade espiritual também bastante ativa, né? então no sentido aqui que o seu saldo tá excelente e você com certeza aí buscando alternativas aí pra você cuidar mais de você porque é sempre difícil aí a gente ter aquela coragem de exposição pra correr atrás fazer exercício dieta mas esse é o momento pra vocês aí, ok? da terceira e quarta semana de setembro de 2019 espero que tenha muita sorte muita energia positiva e vamos saber aí como é que será o amor pra vocês aí peixes terceira e quarta semana de setembro de 2019 muita energia positiva pra você muita sorte terceira quarta semana aí a carta do homem e a carta aqui da foice, né? a carta do homem aqui na terceira semana de setembro peixes ela favorece aos homens o signo de peixes é o momento que você sentindo-se leve aquele espírito de liberdade muito sedutores muito radiando muita energia então podendo aparecer aí para os solteiros de peixe mais de uma pretendente na vida de vocês de peixe principalmente para os homens quarta semana finalizando aqui a gente está falando aqui da carta da foice ela sempre representa assim, você colhe o que você planta então se realmente você está aí se gostando mais se amando mais transmitindo muito amor então é o momento aqui principalmente para os solteiros aparecer alguém especial que vai trazer muito amor para vocês aí do signo de peixes viu vamos saber então o trabalho como é que será para vocês aí terceira quarta semana de setembro terceira quarta semana aí a carta aqui das nuvens e a carta das estrelas na terceira semana de setembro aí peixes a carta das nuvens ela representa confusão mental você sentindo um pouco aérea então é o seguinte nessa terceira semana cuidado assinar fazer acordos no trabalho também como assinar documentos aqui você está assindo um pouco aérea mas como toda nuvem é passageira a nuvem é o momento passageiro e vai tudo voltar ao seu eixo em breve já aqui no trabalho saiu a carta das estrelas na quarta semana de setembro uma carta que dá sorte luz e proteção divina então é um momento assim realmente que está trazendo luz para você principalmente para os peixes que estão desempregados é um momento que possa aparecer até projetos como autônomo e projetos que vocês vão ter resultados em breve em relação também ao financeiro de vocês para quem está trabalhando pode trazer a sorte de vocês uma promoção mudanças de função na sua empresa e também entrando dinheiro para vocês nessa quarta semana de setembro ok peixe saúde como será então a terceira quarta semana de setembro muita energia positiva para vocês terceira quarta semana saiu a carta da chave e a carta aqui a carta do trevo terceira semana a carta da chave ela diz que você está no controle peixe ela está falando em relação a sua saúde então você está no momento certo assim né para buscar alternativas você aprendendo assim ela sabe conhecer mais os sinais que o seu corpo está te dando e você ter um domínio mais sobre isso e buscar alternativas para você tratar melhor e manter a sua saúde e uma qualidade melhor da sua energia também ok já aqui na quarta semana finalizando aqui né finalizando aí setembro a carta do trevo ela sempre fala de obstáculo a ser superado você terá sorte para superar ele com aprendizado então a gente está falando na área da saúde é como eu estou dizendo aqui né são sinais que o seu corpo está te dando aí nesse momento tanto na terceira como na quarta e que você está aprendendo a lidar com isso nada muito sério mas que você está aprendendo a lidar conhecer melhor e buscar a melhor qualidade de vida aí né em relação a rotina sua saúde em relação a dietas mudanças de rotinas alimentação então também com exercício né então momento aí propício para você buscar a melhor qualidade de vida aí peixe tanto na terceira como na quarta semana gostou do nosso vídeo ativa o sininho aí né deixa o seu like se inscreva se for novo no canal muito obrigado